A Polícia Federal realizou nesta semana a quarta etapa da Operação Febre e Fogo no Rio Madeira. A ação conjunta com o Ibama aconteceu na região de Humaitá, no sul do estado do Amazonas. Segundo a assessoria de comunicação da PF, pelo menos 86 embarcações foram destruídas. Seriam dragas, balsas e outros aparatos empregados na extração ilegal de minério do ouro no leito do Rio Madeira, tudo sem qualquer autorização de órgãos ambientais e federais envolvidos. A ação contou com o apoio de embarcações táticas, do grupo de pronta intervenção da Polícia Federal, além de 22 policiais federais e de servidores do Ibama. Não foram divulgadas quantas pessoas teriam sido presas nesta ação. Música 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 E aí